E aí pessoal, beleza como é que vocês estão? Esperamos que esteja bem Isso mesmo pessoal, hoje nós estamos indo na cidade aqui vizinha, tá certo pessoal? Pois recebemos um convite, eita que apurado, rapaz, não tem nem 5 meses que essa pista ela foi concluída Recebemos um convite com o nosso amigo Manuel, né? E ele disse que tinha algo para nos presentear, não foi Samuca? Foi, aí vamos lá ver o que é, né? Isso mesmo, vamos lá ver o que é e vamos compartilhar com vocês Conto também pessoal, faz uns 3 dias, na minha parte faz 3 dias, tu faz quantos dias? Uma semana que eu não fui no ciclo Que você não foi no ciclo Isso E eu faz 3 dias pessoal, após a colocação da porteira É, já faz 3 dias que não vou lá, pois não teve tempo É na correria, gravando vídeo para vocês, né? E outras coisas, tá certo? Então vamos lá na cidade vizinha, vamos voltar e passar no sítio E mostrar para vocês Isso daí E também estamos ansiosos para saber qual é o presente Que vamos ganhar, não é isso? Isso daí, então acompanha aí Se nós gostar, também vocês vão gostar Já gostei Quando eu falo que tem um presente para mim, eu fico logo ansioso E é? Oxe Mas será que é pastel? Será? É bom também Então acompanha aí pessoal E bora lá E aqui chegamos pessoal Na cidade de Agrestina Passando aqui ao lado da rodoviária E vamos lá passar pelo centro Aqui na frente é onde é realizada a feira livre Nas sextas-feiras Chega é diferente, né pai? É diferente demais Pelas informações É aqui É tua igreja, né? É E perto tem uma casa rosa Deve ser ali na frente É Que ele disse que tem um poste na calçada E ali é a casa rosa É É ali, viu? É ali, ó Chegamos aí E aí Cuida menino Cuida, cuida Cuida que é meio dia Pessoal, cheguei aqui Na casa de Manuel e Dona Vera Rapaz Pessoal Eu conversando aqui com ele Pense num pessoal aqui, ó Abençoado Top de linha E os presentes, Samuel? Rapaz, foi o maior de coisa, viu? Tu ganhou o quê? Ganhei uma vara Daquela Como é não? Ganhei isso, não Não Essas aí são Chama-se Vai abrindo aí Que eu vou apresentar aqui pro pessoal Olha, gente Esse aqui é Ah, deu, tá vendo? Manuel, cabo atestado Veio de São Paulo Através de nossos vídeos Foi, Manu? Com certeza E Aquela coisa que eu sempre falo Cada vez A gente ouvir E ver as pessoas É maravilhoso E tô sempre Ao dispor do amigo Que precisar Eu tenho certeza Se eu precisar O amigo tá ao dispor também E através de você Primeiramente Nosso Deus maravilhoso Estamos aqui Pra o que deve é? Olha aí E o Manuel é pescador Que eu tô sabendo, viu? Vamos fazer umas pescarias Dona Vera tá por aqui, ó Tudo beleza? Beleza Maravilha Mas em breve Vamos chegar junto, né? Coisa boa Se Jesus em breve A gente vai tá Olha aí Rapaz Eu tava até dizendo Pai, quando você vê Uma vara dessas Lá no troca de cara Laruça Eu compro Olha aí, ó Dá pra pescar, não dá? Vai trocar Não, aí você pode tirar O peixe à vontade Eita, então o pessoal Vai ficar Ansioso pra Pra ver você inaugurando, né? Vai Olha aí, ganhamos mais o que? Ganhamos mais o que? Ganhamos, ó Deixa eu desmontar aqui Pra mostrar O pessoal também aqui Tá ansioso pra saber Por que a gente Anunciamos no início do vídeo, né? Foi Ó, primeiramente Olha Pense no material E ele mesmo que faz É, artesanato, ó Ó Disco de arado Essa aí é pra cortar o que, Samuel? Cortar o peixe? É pra cortar o peixe Olha mais pra cá Olha Olha a molezinha Rapaz O homem é criativo, viu? Esse é, viu? Isso aí é o que? Machado Rapaz Olha aí, ó Pra cortar os pés de De árvore que estiver seco lá na Na chácara Na chácara, né? Isso aí É Pode cortar os verdes não Porque tem que preservar É São os secos Tem que ter cuidado, né? Manoel Tem que ter cuidado, né? Pra gente ter que manter sempre a natureza bem Samoel Olha, essa daqui É pra mãe Manoel Olha aí, ó Cortar um franguinho, né? É Cuidado, Samuel Deixa eu mostrar aqui Que Samoel não sabe mostrar não, pessoal Assim, ó Ele só sabe comer pastel Pastel, é Olha isso aqui Olha o material Lembrando que Manoel Não tá fabricando mais não, né Manoel? Não, agora eu não tô fabricando mais Por o seguinte Porque Já vendi todo o material que tinha de vender E principalmente As ferramentas Então Também o local Por enquanto ainda não está Mas vou providenciar a máquina de saldo Porque quando os amigos precisarem pra uma salda A gente vai estar próximo Olha aí É feito de Disco de arado Disco de arado Agora aqui Olha Olha a besteirinha De quem foi esse presente aí? Esse é do senhor Olha Eita, gente Olha que presente bonito Cuidado que o Samoel não sabe mostrar não, pessoal Olha Olha, Samuel Cuidado, Samuel De jeito Olha o material Essa coitada tá pensamento ruim Ixi Meu Deus do céu Corta ou não corta? Corta Então, pessoal Manoel e Dona Vera Estava contando aqui um pouco da história deles Que eles conheceram aqui a Agrestina A gente mora aqui na cidade de Agrestina Pernambuco Perto de Caruaru Conheceram através de nossos vídeos Não foi? Isso Manoel e Vera Isso E de privilégio Tivemos O prazer de conhecer a nossa grande amiga aqui Que é a A irmã dela é a dona do imóvel Ah E super legal Um pessoal maneiro Tranquilo, entendeu? É gente que Eu faço questão de estar pronto É em dois anos Só faço quando as pessoas Vai fazer dois anos na série O seu YouTube E aí? Tá comprovado que a gente passa aí na tela? Com certeza Isso Tá gostando da cidade? Maravilhosa Então cuida, rapaz Depois manda um abraço pro meu filho Manaori Já mandaram Já tá mandando agora É seguidor do... É seguidor também O meu nome dele? Manaori Da onde? De Palenço Paulo De Palenço Paulo, hein Olha um abraço Manda... Manaori 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 Olha um abraço Cuida, menino Eita E eu quero agradecer Muito obrigado pelo presente Muito obrigado E em breve, pessoal Fica ligadinho Porque ele é pescador E já tem uns convites aqui Pra gente sair junto pescando Viu? A hora que quiser Estamos prontos Maravilha Poxa Daqui uns dias Vocês vão ver os vídeos Eu, o Manuel A família completa É junto pescando E pegar as varas Eles vieram Mostrar as varas Olha E o cabo é preparado Viu, pai Olha Pronto e preparado Olha Os equipamentos do Oma Olha Jesus E é assim, ó E tem até um facão aqui Pra cortar as o triga O triga Malícia Rasga Beiço Eita É E ó Os outro material dele aqui Mostra aqui, Manoel Pro pessoal Mostra os outros equipamentos Que você tem Aí Manoel Disse assim Xavier É pra você escolher Mas rapaz Eu fiquei numa dúvida Tão grande Ó Que eu escolhi Aquele que eu mostrei Pra vocês E eu fiquei Querendo esse aqui É bonito também, né Mas eu fiz uma boa escolha Acredito que sim Eita Olha aqui, ó Aí o pessoal vai dizer Mas também desse preço Xavier Mais um preço Especial do amigo Esse preço aí É especial pro amigo Olha a grossura aqui Mostra Olha, gente Ele mostrou aqui Corta até cabelo E essa aqui É mola de uno Mola de uno Mola de fita e uno Essa aqui é feita Essa é destrutiva mesmo Essa é boa E essa aqui Essa aqui é feita Com disco de arado Disco de arado É Que aqui Os nobelos O pessoal chama Corta terra, né Corta terra, sei lá É por aí Beleza E lá a gente tem E temos umas Machadinhas aqui Tá vendo Mostra as outras Criancinhas aqui Enquanto a rapaziada Fica ligadinho Pessoal Que daqui a pouco Vamos sair daqui Vou também A gente vai passar lá No bastinho das plantas Vamos pegar uns coqueiros lá Que é aqui também De Agrestina Ele mora aqui E vamos pro nosso sítio Olha aí Olha o material Top mesmo O homem é soldador mesmo O homem é ferreiro Olha o tom da bichinha Dá o tom Tá vendo gente E é filme Então cuida Eu vou agradecer aqui Já agradecendo mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho de vocês Agradeço muito do coração Pela recepção Que eles nos receberam E tamo juntos Isso é um Obrigado mesmo Obrigado mesmo Pela recepção Viu Família abençoada Quero ter o prazer Da gente ainda Tainha Daquele vila Que eu vi você Pescando lá Dando umas tarrateadas lá Ou anzol Ou de tarrapa Vamos Eu também tenho umas técnicas Pra que o amigo Tenha o prazer de conhecer Igual eu quero conhecer as tuas Tá pegado né Isso mesmo Então vamos lá Cuida menino Cuida Bora ficar assim Pra pegar o peixe de loca É uma das técnicas Será Será Vai ter o prazer De me conhecer Então fica na expectativa Vê se Quando vocês falharem E acontece o seguinte Eu sempre falo Com a filha Eu falo Ele tá indo Com os braços Muito abertos Ele não pode abrir os braços Quando ele vai pegar o peixe de loca Você tem que ir cercando Oi Oi Então deixa essas dicas Pra dar Pra quando nós Estiver pescando Cuida Cuida menino Vamos pegar os camarão Fica com Deus Todo mundo Com fé em Jesus A gente vai estar junto Cada vez mais E com prazer imenso Cada pessoa Vão ter mais vezes Pra ver o vídeo E cada vez animar mais E fazer igual o que eu fiz Tem que ter Primeiramente Deus Inteligência Força e coragem Pra vir parar Num lugar determinado Sem ter conhecimento Isso mesmo Pra lá conhecer o amigo É claro É como O Senhor falou Pra Abraão Sai da tua Terra Do meio Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Eita rapaz Só falta ele mostrar A igreja Pra gente começar a ir Maravilha Olha Chegamos aqui No Baixinho das Plantas E vamos Vamos lá Isso mesmo pessoal Olha Saímos de lá O pessoal Olha Bem comunicativo Comunicativo Receptivo Ver se nos presenta a retaria E aí vocês gostaram Baixinho das Plantas Gostou Inclusive nós já estamos aqui Em Baixinho das Plantas Rapaz Eita rapaz Vamos Vem pegar umas mudas de coco Foi Pra completar lá Completar lá E aqui tem muita planta Viu Ó Isso aí Chegou no canto certo No canto certo Não é Baixinho Isso aí Baixinho das Plantas Baixinho é um prazer Mais uma vez estar aqui Viu Prazer é todo meu Meu amigo Para ter vocês aqui Na minha casa Vendo as plantas É maravilha E é assim A gente tem que Ser humilde Com as pessoas Com todo mundo Primeiramente ter fé em Deus Primeiramente Deus na frente Porque sem dinheiro Não somos nada Isso mesmo Rapaz E segundo aqui na terra A gente tem que ser humilde E amar o outro E amar o próximo É dessa forma Rapaz Eu vou dizer uma coisa Para você Baixinho das Plantas Deus tem colocado Nas nossas vidas Tantas pessoas maravilhosas Que tem nos ajudado Rapaz Isso é gratificante Porque Deus prepara É verdade Deus prepara tudo Na hora certa Na hora certa E eu estou observando Aqui Baixinho Que você tem até Uma plantação de milho Aqui né É isso Eu aproveitei Agora no inverno E plantei Um escorra de milho Para comer a sala Na fogueira No São João A gente aproveita E assa um milho Na fogueira Coisa boa Pessoal lembrando Que Baixinho Ele faz a feira De altinho E aqui de agrestinho Tá certo Você quer planta Quer um pé de jabuticaba Quer um pé de goiaba Cítrica Ele tem uma grande variedade De mudas de cítrica Aqui né Não é Baixinho Isso Isso tem Roseira também Eu trabalho com roseira Roseira Isso aqui é uma remessa nova Que você trouxe Isso É uma remessa nova Chegou agora a pouco Olha essa aqui Essa é quanto Essa aí eu vendo Na filha De vinte reais Vinte reais Essa aqui como é Que se chama Esse é o Bugaville 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 japonês Bugaville japonês É quanto uma mudinha dessa Esse aqui é Eu vendo na filha A minha vinte reais Mas tem um Precinho bom A gente Ainda rica o precinho Vinte reais Olha essa aqui O bom é que não cresce Isso aí ele fica pequeno Hum Esse Bugaville aí Não cresce Esse aqui né Pode colocar até invasor E essa aqui é o que? Essa é a rosa Rosa amarela Amarela com Laranjada Quanto é uma rosa dessa? Essa custa Vinte reais também Baixinho você tem plantas É Tem a frutífica aí De jabuticaba A partir de quanto? A partir de sessenta reais Cinquenta reais Aqui atrás Você vê aqui ó Essa é a mais pequena né Hum Essa aqui tem cinquenta reais O preço dela Essa aqui Quanto tempo ela bota? Essa aqui eu acredito Que antes de dois anos Ela coloca Hum Talvez pode até que Pode ser que Coloque antes de dois anos Antes de dois anos Mas a previsão Eu acho Pela minha experiência Que eu tenho Acho uns dois anos Um ano e meio Tá dois anos Beleza E essa aqui Já tá florindo Já aí colocando É eu tô vendo uma ali Que tá com a flor E tá com fruto Isso Essa aqui ó Já tem fruto Já tá florindo também Novamente Esse aqui não tem nem Dois anos de De idade não Não é assim É normal Me ajuda aí Somal Que a planta Me pegou aqui atrás Segura aí O espinho da rosa Aqui me pegou Olha aqui ó A frutinha Jabuticaba Já tem aqui ó Já tem uma jabuticaba Tá vendo? Por exemplo Essa daqui Já frutificando É quanto uma dessa? Essa aqui eu vendo Na feira né Na feira eu vendo Um preço de 180 170 Hum Tem um chorinho né Tem um chorinho né Maravilha É isso gente Ele tem muita coisa aqui Não tem como mostrar tudo né Se pudesse mostrar tudo A gente mostraria Mas fica Um vídeo muito longo Essa preta aqui Muito bonita também ó Chama-se azaleia Ó Quanto é? Essa custa 60 reais 60 reais Que bom Bom demais Tem caju também Caju precoce Caju enxertado Legal Mas vamos para a muda de coco Bora? Porque esse é o nosso É verdade Objetivo E não deixando né De mostrar aqui Divulgar Esse trabalho maravilhoso De Baixinho Que é sempre um prazer Baixinho Tá divulgando o seu trabalho E esse terreno aqui Que na outra vez eu falei Que tava à venda E esse terreno aqui Tá à venda É da minha irmã Ela é de São Paulo Mas quem toma conta aqui É eu E tá à venda Pra vender né Olha aí Só vem aqui Ou ligar Viu? Num número Que a gente vai passar Num vídeo aí Certo Qual é a medida? A medida dele é 6 de frente E 25 de fundo Olha aí Interessante se comprar Já leva um pé de manga Gigante no quintal né Isso Já tem um pé de manga Fosificando já Já furorando Eu falei pro pessoal Sobre esse terreno No último vídeo E ficaram perguntando Xavier É no centro da cidade É perto da cidade É bem pertinho Mesmo centro Aqui perto Do lado aqui Não é dois minutos Pra chegar aqui Na BR-104 não Na BR-104 É É perto da rodoviária Mas é perto do hospital Perto da delegacia Isso Isso mesmo gente Então Vamos Ô Br-104 Mas é assim Se as pessoas quiserem É Não apenas Comprar Plantas Mas se quiserem Se interessar Aqui desse terreno Deixa eu mostrar Dar um giro aqui Samão Olha Terreno muito bom Né Samão Bem localizado Calçado, água encanada Esgoto, energia Muito bacana Qual é o contato? O contato é 94602553 Lembrando que o DDD 8-1 Vem para cá que eu quero te mostrar Uma coisa bem interessante aqui Bem bacana Na outra vez em outro vídeo Não deu para mostrar Mas agora vou te mostrar Aquela manga do navio de outra vez Olha como que ela está Ela está mais pequena no outro vídeo Foi E agora Está bem desenvolvida Isso E olha o tamanho E olha onde é que está Uma bolsa Está numa bolsa o pé de manga Está vendo aí pessoal E é assim Você pode colocar em caquilha também Em vaso Que vai dar a mesma coisa também Dá a mesma coisa Olha que lindo aqui É de laranja Bahia Como que está Lourinho Cheio de frutinha nova Aí E é assim pessoal As coisas mais maravilhas Do Nordeste É tudo assim Você quer de fora Que está fora Vem conhecer o Nordeste Vem para cá Aqui no Nordeste Tem muitas coisas boas Muitas maravilhas Olha o pé de laranja Como que está aqui Já com a laranja Já com as laranjas Olha maravilha Quanto é um pé desse Esse aqui eu vendo É 60 reais 60 Mas já está Tudo ficando Já tem as laranjas E o tamanho dele Muito bom Muito grande Top Está vendo E aí Samuel Está gostando O Samuel já está ali Dando uma olhada Na árvore de coco Porque ele disse Que quer tomar água de coco Futuramente Isso aí Ô Bastinho Repete mais uma vez Aqui o contato com o DDD DDD 81 Aí coloca o 9 9,4 Não coloca o primeiro 9 Por conta da pessoa Isso é isso Primeiro 9 Depois 9,4 novamente É 60 25 53 Para a faxinação É Zap Baixinho Isso O Zap Vamos para a muda de coco Vamos lá Que eu vou para o cito ainda Estou ansioso rapaz Para ver como é que está lá A plantação Como está o desenvolvimento Olha essa planta aqui Essa está linda demais Que planta é essa Essa chama aqui É Maravilha Um chama-se Beijo Tem lugar que é conhecido por Beijo Outro conhece Maravilha Do Pará Outro conhece Maria Sem Vergonha É assim Muito linda ela E ela é Sem Vergonha Para botar flor Para botar flor Por isso que o pessoal O nome dela aqui em São Paulo Ela fala de São Paulo É Maria Sem Vergonha Legal Muito bonito E aqui está a muda de coco Muda de coco Aqui ó Aqui até tem mais Ô baixinho O preço do terreno É só pelo telefone É Telefone Preço a combinar Preço a combinar Isso é Aqui a mudinha de coco Viu se vai levar isso aqui agora Olha Samuel Samuel está calado aqui Eu? Fala alguma coisa Samuel Olha aí pai que bonito Bonito Daqui uns dias Estamos bebendo água de coco Estamos montando Estão Olha aí Olha Coisa linda Vamos plantar logo seis Seis né É Já ganhamos três dele Da última vez E vamos pegar mais que ele Olha aí Coisa linda Lindo rapaz Coisa boa viu Maravilha Beleza Vamos colocar ali no carro E vou finalizar mostrando a frente Lá Beleza Do terreno Nessa boca Bora lá levar É grande o terreno Terrenão Ó gente Colocar aqui na mala Nessa boca Coloca aqui E aqui Isso vai comprar O pé de coco Com a carambola Até a carambola tem É Olha aí As ferramentas Que ganhamos E aqui pessoal Olha a frente aqui Já tem um portão né Isso Olha Ali ó É porque não dá Uma barra de pava Que tem ali Ó gente Deixa eu dar um zoom Para vocês verem A BR é ali ó Ó É mesmo ali a BR Aquela casa lá Com aquela caixa d'água Tá certo Viu amigo Já vê Pra quem não conhece Quem não sabe o que é isso aqui Ó Eita rapaz Pra quem não conhece Isso aqui chama-se pava E tá muito produtivo Você que é nordestino Que tá lá Pro lado de São Paulo Pro lado de Outro estado Olha que maravilha aqui Você lembrar e matar a saudade É Olha que lindo Ó Rapaz Dá uma chacrazinha Pô esse terreno aqui Viu É Muito legal A gente vai interessado Vai comprar Sando Procurar aí Vai adquirir Seu terrenozinho Sua chacra Fazer sua chacra O tamanho aqui A largura é A largura é De 6 de frente 25 de fundo 6 de frente 25 de fundo Gente Beleza Deixa eu mostrar pra cá A rua ó Tá vendo Olha as casas Como são aqui Tem até uma igreja aqui Igreja PT Costal E pra cá É assim Eu vou sair aqui Quando eu sair com o carro Vou mostrar pra vocês Vou sair Até na pista Lá pra vocês verem Como é Que é bem pertinho Tá Acompanha Cuida baixinho Valeu baixinho Vamos mostrar agora Pessoal Estamos saindo aqui De frente Aqui ó E vamos mostrar Né Samuel Isso Como é A distância Aqui pra BR 104 Que é no centro Bem da cidade Cuida Tchau Vai com Deus Deus abençoe Amém Meu irmão E pessoal Quero dizer a vocês Que baixinho O que foi que o baixinho Fez com a gente Rapaz E nós vinhamos Pra comprar Os pés de couro Trouxemos dinheiro Quando nós foi Pra ganhar Poxa Ele disse Não Isso é presente Tem gente Foi Isso que é um presente Pra nós Rapaz É uma pessoa Abençoada Gente Gente de bom coração De coração Né Cheio de De carinho Para com o próximo Isso é Isso é gratificante Não tem valor que pague É amizade de pessoas assim Então gente Ó Já chegamos Eu falei Dois minutos Não é nem Por quê? Não é nenhum Deu quanto aí? É um minuto Nós ficamos conversando lá ainda Foi Ó Pra cá Vai pra Cupira Né São Joaquim do Monte É Catende Palmares Panelas Canhotinho E pra cá Vai pra Caruaru É bem próximo A próxima cidade é Caruaru Então é isso Tem um menino aqui Que faz o Os bonecos De Aí ó Bem interessante Já fizemos um vídeo aí Fui Uma vez Mas foi logo no início Do canal Ó Ó Tá vendo Aqui ó Você já Já vê aqui os postos de gasolina Tem ali Um posto bem popular Que é o posto Monteiro Tem pousada Tem Muita coisa boa Tem churrascaria Adiante Tem a rodoviária Onde nós entramos No início do vídeo Tá certo? E agora estamos indo-se embora Se você quer comprar Quer investir Quer construir Entre em contato com ele Pergunta a ele o preço Tá? O preço é Só De ligação Porque assim Ele tá responsável Não é dele Ele tá responsável Pelo terreno E o proprietário Vai passar O O valor É isso Aqui é o portal E vamos embora pro sítio Pessoal Eita menino Só pensa né rapaz Que coisa maravilhosa Só pensa Olha aí Eu só tenho a agradecer A papai do céu Por pessoas Maravilhosas Que ele tem colocado Nas nossas vidas E por você também De Nos assistir Nos acompanhar Nas nossas aventuras Né São Paulo? Isso aí Você é De suma importância Então Cuida menino Daqui a pouco Estaremos lá no terreno Ansiosos pra saber Como é que tá As nossas plantações E vamos mostrar A porteira Como ficou né? Isso A porteira né? E os pés de frutífera Três pés de frutífera Que eu já plantei Na frente Como tá o milho Fica ligadinho Eita rapaz Que ansiedade de ver Viu? Lá o sítio Tamo chegando Viu pessoal? Daqui dá pra ver Até a cidade de altinho Aqui O ponto é bom Rapaz Olha aí Que bonito Será que o minho Nasceu todinho? Olha aí Pessoal Em primeira mão Vamos mostrar Do lado de dentro Melhor Porque aqui só tá Um pouquinho Segura aqui Pra ir lá Eita pessoal E o baixinho Também nos deu Outra planta Aqui Que foi Jarmine E um pé De laranja Bahia Olha aí Gente Como ficou Com alta Porque Vamos colocar A terra aqui né? Essa mano Não sabe nem abrir Mas deu trabalho Pessoal Terminando de noite Aqui Tem que colocar A corrente aí Que ela volta Porque na verdade Esses morão Eles estavam Tudo fora de Fora de nível Aí ficou Meio Meio complicado Aí Deu um trabalho Arretado Mas olha Que porteira Bem feita Nosso amigo Wagner Da carpintaria Atalai Altinho Que fez essa porteira E aí vocês viram No último vídeo Né? Aí É Finalizando aqui Colocando aí A noite Se eu não deu pra mostrar Direito a porteira Mas agora Vocês estão vendo Ponto Apanhei aqui Só da porteira É Eu tava olhando Fiquei tão simples Né? Olha 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 a outra Aqui E olha E olha as plantas Aqui Eita Rapaz Três dias Sem vir aqui Aí Ficou complicado Não foi? E o menino Nasceu todinho Eita Coisa linda Olha aqui O pé de manga O pé de Ali é o pé de Rapaz Eu esqueci até o nome Do pé da fruta Rapaz Amora E o pé de acerola Lá na frente Tá bonito E aí O que achou? Ficou boa Porque Ficou bem? Foi Ficou boa E o milho Nasceu todinho Foi Nasceu todinho Tem até as abrobrinhas Que eu coloquei ali Olha Todo bonitinho O milho Tem um pé de Uma cambilha Não rapaz Abacaxi E lá Tem até que botar água Nas coisas Pessoal Pessoal Vou finalizar aqui Com o Samuel Esse vídeo Tá certo gente? Vocês viram aí O que aconteceu Na nossa aventura Foi uma aventura bacana Bem produtiva Olha lá a porteira Rapaz Ó gente Ó Cor boa Não foi? Cor uma maravilha Já mudou até A aparência aqui Do sítio Então é isso pessoal Ó Foi uma aventura Produtiva Não foi Samuca? Isso aí Agradecendo Ao carinho De todos Que nos presentearam Baixão das plantas Muito obrigado Pelo carinho Nosso amigo Manoel Muito obrigado também Sua esposa Vera São tudo testado E aprovado Um abraço Para cada um de vocês Todos que estão fazendo parte Você que está nos assistindo Obrigado mesmo Isso foi mais um vídeo Aqui eu vou cuidar Vou aguar as coisas aqui Plantar algumas coisinhas Por aqui Tá certo? Também os pezinhos de bananeira Que está muito bonito ali Como vocês viram No último vídeo E ó Não desista do seu sonho Um dia você vai Conseguir em nome de Jesus Isso aí Certo? Quem sabe um dia Você conheça o Xavier também Pode ser viu Como nosso amigo Manoel e Vera Pensavam em conhecer a gente Conseguiram Isso Tanto vocês conheciam a gente Como a gente conhecer vocês Vieram de São Paulo E agora Estão aqui no Nordeste Estão gostando bastante Ó Estetel 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 Em outro lugar Chama Quero Quero Então é isso pessoal Agora eu vou desfrutar Do que tem de melhor aqui Que eu estou muito ansioso Para dar uma olhada Nas coisas que tem por ali E acompanha Eu sei que vocês estão ansiosos Para ver as outras coisas ali Então Em breve Vamos mostrar Mais conteúdo Aqui Da nossa Rocinha Da nossa Chacra do Zero Para vocês Isso aí Cuida menino Um abraço para vocês Valeu